Mais um vídeo para o canal Safo Drone, e a maresia está comendo solta aqui na minha cabeça, a Praia da Joaquina, Vídeo curto para emendar no outro, a bateria está acabando, e são dunas também igual, na rua da Conceição, não joga maresia aqui, é pior que o Guarujá, só paga caro para sentar nesses Guarujá sozinho aqui, aqui é bom que o Drone dá para ver o que tem ali atrás, sem ter que subir e se desperta, ainda tem que ir lá, não tem que ir lá, não tem que ir lá, não tem que ir lá, o voo quando o Drone está rodando ele adora, rapaz, tem a ponta, a ponta da ilha deve ser, será que é a ilha do Campeche lá, deixa eu dar um zoom para ver, vim no mapa, já está jogando água aqui em cima, já está jogando água para lá, para cá, mas não tem a cabeça, está jogando água, corta para mim, corta para mim, e aí e aí e aí e aí e aí e aí